OBSON, DIAS Eu era motorista de táxi Por conta da pandemia eu fiquei desempregado Com a graça do nosso Senhor Jesus Tive a oportunidade de aprender o dryol Com o pastor Adalberto Larroque Passando aqui para agradecer o pastor Adalberto Larroque E falar que com a graça de Deus A minha vida está mudando Olha só o forro que eu acabei de fazer com o amigo E estou aqui passando a massa no forro E estou aqui passando a massa no forro aqui para ajudar ele E é isso aí galera Loucos por dryol Obrigado pastor Adalberto Larroque E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma